E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é rapaziada, estamos aqui no Roblox e nós vamos jogar essa parada sinistra aqui ó Que a gente tem que fugir da prisão do policial sirene, tá rapaziada? Vamos voltar aqui pra tradução normal aqui, pro inglês aqui ó Olha isso galera, olha isso, a parada é macabra galera, é macabra mesmo Eu vi uns vídeos no YouTube aí e nós vamos com tudo aqui, vamos botar um playzinho aqui ó Não se esquece aí rapaziada ó, de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho Apoia o YouTube aí, assiste o vídeo até o final, conto muito com o apoio de vocês pra assistir até o final, tá rapaziada? Quero contar mesmo com vocês aqui, tá o chat aqui, vou mandar um salve pra galera ó Vou mandar um salve ó, salve Peraí, é porque o teclado tá apagado tá galera, salve Galera Vou gravar um vídeo Vídeo para o YouTube Quem quiser participar Chega junto É isso aí molecada, é isso aí, eu vou tirar essa paradinha aqui ó, beleza Vamos mexer aqui na configuraçãozinha aqui Vou botar aqui o shift pra funcionar Vamos colocar aqui os gráficos no máximo aqui, tá rapaziada? Dá com salveado né, vai ficar como? Nervoso né galera, nervoso Beleza, vamos dar um playzinho, caraca, olha isso, tá bonito hein rapaziada, tá bonito hein Tá complicado demais, beleza? F11zinha aqui pra ficar bonitinho aqui, o jogo 100% aberto, tá rapaziada? E um play Vambora moleque Caraca, arrebenta Hahaha, moleque Opa Samuel aí ó, olha o Samuca aí ó Beleza que o boneco dele é pequenininho Por que que o boneco dele é pequenininho? Tá mandando o que galera ó, não sei ele em inglês, tá baratinho ali galera ó Explodi, opa São 20 abóboras São 20 abóboras Tô com o meu ratinho ó galera ó Tô com o meu ratinho aqui ó no ombro ó Ó que lindo ó Ah, moleque Hahaha, moleque Ah, tava ali ó Logo vi que era uma para desse tipo aqui né Vambora rapaziada, vambora ó Já cai ali ó Já cai ali Beleza, já pulei Já pulei, vambora Samuca Opa, não, não, tem que derrotar aquela abóborazinha ali E se ele destruir a abóbora? O que que acontece? O que que acontece se ele destruir a abóbora, rapaziada? Beleza, show Aqui a gente tá ficando perito galera Tô ficando perito aqui ó Cai aqui Tá maneiro Beleza, show Caraca Toma o como Embrazado moleque Embrazado Cai aqui ó, show Olha isso daqui galera Caraca moleque Ah, moleque Que parada é essa aqui cara? Só pra dar susto mesmo na cadeira ó Cadeira elétrica Aqui não tem nada Então vamos subir aqui rapaziada Vamos subir aqui Tá maneiro Vambora Opa, tem uma abóborazinha aqui Tá maneiro Opa, já pegamos cinco abóbora E agora rapaziada? O que a gente faz aqui ó Ah, tem uma escada ali Tá rapaziada? Que barulho é esse? Caraca Caraca Então é esse bicho aqui né rapaziada É aquele bicho ali que ataca a gente né? Então ele que é o policial né rapaziada Então vambora Vamos aqui afastadão galera Vamos aqui afastadão aqui ó Oh, show Sobe aí Tuba, sobe aí Sobe aí Ele vem atrás galera Ele vem atrás Caraca, caraca É aqui Uh, caiu Opa, oi E aí Tudo bem? Show, show Ih Caiu direto Caiu direto Acho que não vai participar não Então vambora nós dois aqui ó Ó Ó Ai, quase que eu caio galera Quase que eu caio Opa Abóborazinha aqui ó Aqui tem uma passagem Caraca Até agora tá fácil hein galera Ah, tá mandando apertar aqui as paradinhas aqui ó Respaw Beleza Tá maneiro Vambora Ih, cai na lá Caraca Eu pensei que ia dar pra passar direto Rapaziada Mas vamos lá, vamos lá Beleza Show Opa 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 Quem caiu lá? Caiu lá ó Vem Vem que eu te espero Beleza Show Passei rapaziada Passei, cadê? A Nai vai sair no vídeo Vamos ver se ela vê Vem Vem Nai Vai sair no vídeo Isso aí ó Beleza Show de bola Opa Opa Isso aí ó Vambora Caraca Tem um montão de gente aqui rapaziada Ih, olha lá Ih, vambora 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 Caraca Ficou só a mãozinha Moleque Show de bola Ih, caí direto Tem que ser certinho Tem que ser certinho ali na paradinha Né rapaziada Tem que ser certinho ali na Isso Quase que eu vou Quase que eu vou Tá maneiro Ó A Mari Deve ser todo mundo amigos ali Deve ser todo mundo amigos ali Beleza Passei Cadê eles? Vambora Ih Que isso aqui rapaziada Caraca Olha isso Tá doido Ih, olha lá A luz apagou Ih, olha lá Que isso Caraca O bagulho é assustador Mano Que isso Hum, ela foi Ela foi Opa Ah, eles não tão vendo a gente não Galera, ó Foi só a gente devagarinho Isso aí, ó Só no zigue-zague Rapaziada Só no zigue-zague E agora tá descendo, hein E agora? E agora? Vai no sapatinho Opa, tem um ali Tem um ali Tem um aqui, ó Opa, e agora? Ah, passamos galera Passamos Cadê? Opa, tem uma abóbora Vinha aqui, ó Destrói ela Aqui, ó A lâmina vem E a gente vaza Beleza Pulei Boa Caraca, estamos indo bem Rapaziada Estamos indo bem E agora? Que isso? Ó A setinha tá mandando pra cá Que isso, tubo ali Escutando uns passos aqui bolados Rapaziada Escutando um passo aqui bolado Uh, 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 uh Caraca, arrepia galera Aí Arrepia Cara, como que passa daqui? Vamos aqui direto aqui, tá, rapaziada Vamos aqui direto aqui, ó Beleza Vambora Pula aqui, tuba Pula aqui Pula aqui Isso aí, show Aqui tem a setinha aqui, ó, galera Ah, pegou a gente Ah, a gente tem que subir naquela cordinha ali, tá, rapaziada? Temos que subir naquela cordinha ali Caraca, mas ninguém vai conseguir passar dele? Isso mesmo? Opa, vamos seguir ela Seguir ela Show Beleza Ah, pegou a gente Caraca, rapaziada Vamos lá, vamos lá Acho que todo mundo já passou Só eu que não passei, hein, rapaziada? Só eu que não passei, hein Só eu que não passei Vambora Corta a caminha aqui Tô ouvindo os passos Tô ouvindo os passos Ele pula igual a gente, cara Ele pula igual a gente Aí complica, né? Aí complica Aí complica Cadê? Vambora Uh, consegui Consegui E agora? E agora? Como que passa aqui? Ha, 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 ha Eu não consegui Show 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 de bola Caraca Ah, consegui passar Rapaziada Que isso? Muito difícil, cara Cai aqui, tuba Cai aqui, ó Ih, malandro Os bagulhos Maluco pendurado Tá louco, tuba Conseguimos aqui, ó Show 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 de bola E agora? Vamos lá Vamos andando aqui E a parada empurra a gente, galera A parada empurra a gente Vamos lá Vamos lá Vamos pulando aqui por cima dele aqui Por cima dele aqui Beleza Opa, opa Consegui Caraca, moleque Tô indo bem, rapaziada Ih, qual Hum Esse aqui eu ia cair, cara Ha, 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 ha Moleque Que isso, hein? Pega abóbora, ó Nove abóboras, cara Nove abóboras E agora? Desce aqui essa escada aqui Beleza? Tá maneiro Caraca Tô indo bem, rapaziada Que isso, aquela fase Ela é muito difícil, cara Tive que fazer alguns cortes, tá, rapaziada? Vamos pegar essa abóborazinha aqui, ó Dez abóboritas E agora? E agora? O que a gente faz aqui, galera? O que a gente faz aqui? Ó isso O caveirão aqui embaixo, rapaziada Será que a gente clica ali? Não clica ali Aqui tem outro Será que clica ali, ó? Não clica, tá, rapaziada? Não clica Tá maneiro Aqui não tá fechado E isso aqui, ó Que tá mandando aqui, ó Pra clicar ali Tá maneiro Que a passagezinha aqui Aqui tem uma outra paradinha aqui, ó Peguei o quê? Peguei um chapéu Isso mesmo Peguei um chapéu Vambora Clica aí, tuba Opa Opa Vamos subir aqui, galera Vamos subir nesse aqui E ela tem Olha lá, moleque Tem a picareta lá, malandro E agora? Como é que eu pego essa picareta? Peguei Uh Uh Vamos com a picareta aqui, tá, rapaziada Aqui deve ser também Pra te destruir as paradas aqui Ah Moleque E agora? Ah, deve ser pra quebrar Deve ser pra quebrar aqui Vamos quebrar aqui direto aqui, ó Não dá Vamos quebrar aqui direto aqui Que isso, malandro? Ih, rapá Para daqui Que isso? Ih, tem um X ali, hein Não vou Vamos ver o que acontece Se a gente clicar no X Vamos ver Uh 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 Não pode clicar no X, tá, rapaziada? Não pode clicar no X Mas será que a gente já Já tem a passagem aqui aberta? Eu acho que tem Tem a passagem aberta Beleza Show Não pode clicar no X, tá? Vamos direto aqui, galera Vamos direto aqui, ó Beleza Tá maneiro Opa Não tá aparecendo o X Tem que ser devagar, tá, rapaziada? Caraca Eu fico até tenso aqui, mano Pô, tá doido, moleque Tá doido Como é que a gente passa aqui, ó Um labirinto? Vai ser um Minecraft, né, galera? Opa Uma passagemzinha aqui Ah Moleque Aí sim, tuba Aí sim Que isso aqui, galera Que isso aqui, ó Vamos ver aqui Beleza Show Pega essa abóbora Vem aqui Tá maneiro Vambora Pula aí, tuba Pula Não, pegou a gente Pegou a gente Deve ter alguma passagem secreta lá, tá, rapaziada? Vamos voltar aqui Vamos subindo nessas paradas aqui, ó Vamos ver No outro ele é rapidão subindo nas coisas, né, cara? Ele é rapidão A gente tem que ir pulando, galera Vamos pulando Vamos pulando Opa, estamos com a distância boa dele Vamos com a distância boa dele Show Aqui, tem uma paradinha aqui, ó Sobe, tuba Ah, subi errado, meu pai Mas já viu como é que passa por ele, né, galera? Já viu, né? Vamos ver Ó, beleza Tá maneiro Tá pulando, tuba Vai pulando Vai pulando Vai pulando Boa, isso aí, ó Corre, tuba Corre Caraca, você é quem tá bem distante dele, galera? Você é quem tá bem distante dele? É agora, galera É agora Sobe Uh, moleque Ele vem atrás, galera Ele vem atrás, ó Ó, ele vem atrás A pilantrinha Cai Uh, sei lá Ele não vem, né, galera? Ele não vem Vamos pegar a abóborazinha Tá maneiro Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Não abre, né? Não abre Tem uma parede falsa aqui Será? Tem uma parede falsa, moleque Viu aí, rapaziada? Ha, 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 moleque E agora? E agora? Setinha aqui pra gente aqui Beleza Show de bola Vamos clicar aqui Na primeira Vamos clicar na primeira aqui Tá caindo os espinhos, rapaziada Já caindo os espinhos Vamos, vamos Vamos na sequençazinha ali, cara Eu acho que eu fiz certo Clica aí Fica aí, turma Vamos na segunda Beleza, beleza, beleza Ah, abriu a porta aqui, galera Abriu a porta aqui Ih Olha lá, olha lá Eles estão lá dentro Estão presos Ué, como eles chegaram ali, cara? Tem uma porta Tem uma aqui Pensei que eu ia passar por ali, tá? Vou pegar essa abóborazinha aqui, ó, galera Quebra essa abóborazinha aqui Beleza Tá maneiro Vamos lá Vamos por aqui, rapaz Caraca, ele já veio Ele já veio Não dá, cara Vamos ver aqui a remensagem da galera Vamos ver a remensagem da galera aqui, ó Beleza Tá maneiro Várias remensagens aqui, ó Ó Pera aí É equipe ali, galera É uma galerinha ali Show de bola Vambora Acho que eu já sei como é que eu passo aqui, hein, galera Acho que eu já sei como é que eu passo É pulando, cara É pulando Ele vem ali atacar a gente Beleza, ó Já fica aqui Beleza Já tá vindo, galera Já tá vindo pra pegar a gente Vai pulando, tuba Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando Opa, opa, opa Passei Ele vem atrás Ele vem atrás Corre, tuba Ui, que isso? Caraca, que zoeira é essa, pô? Pula Caraca, pula altão, ó Viu? Pulei altão, galera Pulei altão Consegui aqui o objetivo Show Beleza Pega aqui a abóborazinha, ó Quatorze abóboras, tá, rapaziada? Só que a gente tem que pular essa paradinha aqui, ó Pulei Show Pulei aqui também Pulei aqui agora essa daqui, ó Vamos pular aqui, galera Vamos pular aqui P P P Pulei Pulei Uh, uh, uh Tô muito fera, galera Tô muito Caraca Essa parada de apagar a luz aqui é complicado Ih, caraca, fiquei em cameramento, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre, tuba Corre, tuba Ah Ah, malandro Que isso, cara Que doideira é essa, mano? Que bicho sou esse? Então a gente tem que pular nas paradas, né, galera Tem que pular nas paradas, tá? Pular aqui na Tem que pular nas Na Nas mesas, tá, galera? Tem que pular nas mesas Pula nas mesas, tuba Pula nas mesas, tuba Pula nas mesas Caraca Cadê outra mesa, cara? Cadê outra mesa? Pula, tuba Pula, tuba Pulei 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 Passei Cara, ela vem atrás Ela vem atrás Ela vem atrás Corre, tuba Corre Caraca Malanda Eu Corre, na moral Vou enfartar aqui, galera Vou enfartar aqui Beleza Show de bola Vambora Ativar essa parada aqui Beleza Só esperar acabar Só esperar acabar Não acaba, cara Não acaba Será então que Sei lá Não vou apertar ali Não vou passar direto aqui Vou tentar ir nessa paradinha aqui, ó Ó Ah, ali foi onde a gente passou, né, galera Caraca Corre, tuba Corre, tuba Corre, tuba Aperta 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 Eu acho que tem que apertar aquela parada ali, tá Pra matar ele Beleza É isso mesmo, tá É isso mesmo, beleza Show de bola Então a gente vai aqui, ó Rapidão aqui, ó Ele vai vir, ó A gente pega e mete o pé, galera Pega e mete o pé E aperta, ó Apertei, ó Eu que morri Eu que morri Muito burro, tuba Muito burro Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Mas viu aí qual é a parada, galera Viu qual é a parada Ó, ele vem Ele vem A gente ativa Já ativa, tá A gente ativa Vamos ver o que acontece Oiê É, moleque É isso mesmo Ah, tá Passou Caraca, rapaz Que isso, mano Joguinho nervoso da porra, cara Joguinho nervoso da porra Que que é isso aqui Que que é isso aqui Que que é isso aqui Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar aqui Show de bola Vambora Opa, vamos entrar aqui no Avi Já é falar avião Dá pra sair aqui Dá pra sair aqui E ela Vou apertar aqui Não, não vou apertar aqui de novo, não Vamos, vamos Vamos apertar aqui Viramos maquinista, galera Viramos maquinista aqui na parada Vamos ver o que acontece aqui, rapaziada Olha pra trás Olha pra trás Nada O ratinho tá aqui com a gente, galera O ratinho tá aqui com a gente Iiii Opa, saímos Saímos da cadeia Será não? Tem lá na frente, lá A mureta Aí deu ruim, galera Aí deu ruim Caraca, moleque Conseguimos Não sei Não sei Geralmente No outro Ih, vai cair, ó, galera Ah, é muito azar, mano Daí É muito azar Ih, caiu Caraca Que isso Nada, tuba Opa, subindo uma paradinha aqui Caraca, o trem descarrilhou ali Já era, malandro Não morri, galera Não morri Não morri Opa 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 Que isso Ah, moleque Conseguimos Vamos ver Vamos ver Mas a gente conseguiu Tem uma abóborazinha ali Tem umas setinhas ali Vendo e pensei que conseguimos Acho que conseguimos Musiquinha da vitória Uh, caraca Dezessete abóboras, galera Dezessete abóboras Aqui tem um escorrego Tem um balanço Beleza, ó Balanço Opa, 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 opa Uh, caraca Malandro, você vira isso? Rapaziada Que lindo Olha isso Vou mostrar pra vocês aqui A minha camisa, tá, galera A minha camisa aqui, ó Ó Eu fiz o uniforme do Roud 6, tá Se vocês quiserem Como é que faz Vocês falam com o tuba aí Que o tuba explica, tá, galera Vamos entrar aqui Pra ver o que acontece aqui, galera Possivelmente um novo mapa Tá, galera Ah, é a escola, galera Quem não viu o meu vídeo Já fiz vídeo dela aí, tá Então, ó Brota aquele like aí Nós conseguimos, rapaziada Tamo junto Abração Ui 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 Ui